E falando em lei de cotas, acesso à universidade, ontem foi o segundo dia de provas do Enem e o índice de comparecimento dos candidatos foi de 68%. A aplicação ocorreu com tranquilidade em todo o país. Essa foi a análise do ministro da Educação, Camilo Santana, que conversou com a imprensa logo após o exame ser finalizado. Vamos ver. Neste segundo e último dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os participantes tiveram cinco horas para responder 45 questões de ciência da natureza e outras 45 de matemática. A prova começou às 13h30, horário de Brasília, com os portões sendo fechados meia hora antes. Temida por uns, amada por outros, uma disciplina sempre esquenta a cabeça dos estudantes. Matemática, fica meio difícil para a gente. Estudei, estudei, mas às vezes não entra na cabeça. Para outros, o fato de neste segundo dia não ter a redação deixou o domingo mais tranquilo. O primeiro dia eu estava mais ansiosa e hoje eu estou um pouquinho mais tranquila. A primeira prova foi um pouco cansativa, porque eram muitos textos e era uma questão pequena. Você não tinha a redação, então era meio complicado. Tu lê um texto tão grandão, só vale a questão pequena. O segundo dia até que está meio calmo, né? Porque é um pouco calmo, porque são muitos calmos, como vai ver matemática, física, química. Pode ser um pouco mais puxado esse segundo dia. Mais de 2 milhões e 674 mil estudantes fizeram a prova do Enem neste domingo. O número corresponde a 68% dos cerca de 3 milhões e 900 mil inscritos. Quem faltou alguma das aplicações com o motivo justificado pode solicitar a reaplicação da prova entre os dias 13 a 17 de novembro. A análise fica a cargo do Instituto Anísio Teixeira, o INEP. Desde que foi aplicado pela primeira vez, lá em 1998, o Enem se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil. Neste ano foram aplicadas provas em 1.750 municípios, com a participação de mais de meio milhão de colaboradores. Há uma decisão do Ministério do INEP de lançar um novo edital para a seleção de profissionais dependentes, professores, para a elaboração de itens do Enem e de validação dos próximos Enem. Então é uma decisão importante que nós estamos anunciando, até porque, repito, a última seleção foi feita em 2020. O Enem seleciona estudantes para vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificado, o SISU, seleciona para bolsas em instituições privadas pelo ProUni e também serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os resultados ainda podem ser usados para ingressar em instituições superiores de Portugal, que têm convênio com o INEP. Este ano foram 3 milhões e 900 mil inscritos, mas o desafio continua para 2024, quem sabe aumentar o número de estudantes. Nós tivemos aí a ausência em torno de 28,1%. Nós vamos criar uma estratégia para que a gente possa... Isso depende muito da articulação federativa com os estados, para a gente estimular a participação dos alunos no Enem. E atenção, já começou hoje o prazo para pedir reaplicação da prova do Enem. Pessoas afetadas por problemas logísticos ou doenças que constam no edital têm direito a fazer o exame nos dias 12 e 13 de dezembro. O mesmo vale para quem foi alocado a uma distância superior a 30 quilômetros de casa. O prazo para solicitar essa reaplicação vai até o dia 17 desse mês. O prazo para solicitar essa reaplicação vai até o dia 17 de dezembro.